Nossa equipe tentou o contato com os donos da empresa, que está fechada, mas não conseguiu. Eles foram condenados a pagar 6 mil reais em indenização a um funcionário, demitido sem justa causa. Danilo Umbelino trabalhava produzindo peças premoldadas de cimento há nove meses. Foi quando, segundo ele, o filho nasceu prematuro, com síndrome de Dow e um grave problema no coração. Para dar assistência à mulher, Danilo faltou ao serviço algumas vezes, sempre apresentando o atestado, mas começou a ser vítima de chacota pelos patrões e colegas de trabalho. Eu era humilhado, xingar de preto, cego, preguiçoso, gostava de trabalhar, aí eu fui levando. Muitas vezes você não chegava a matar o serviço, né? Não, não matava o serviço, não. Levava atestado para a empresa e falando assim que eu ficava muito faltando de serviço, não faltava de serviço, não. Por fim, ele foi demitido. Mas como nada tinha contra Danilo, a empresa não apresentou justa causa. Só que os direitos trabalhistas não foram recolhidos corretamente, deixando o trabalhador desamparado. Depois da demissão, Danilo ainda sofreu uma perda muito maior. O filho dele acabou morrendo. Assim que colocou a cabeça no lugar, ele então decidiu procurar a justiça. A ação começou há dois anos, mas só agora saiu a sentença já em grau de recurso. Agora, a empresa não pode mais contestar a decisão. Para o advogado que representou Danilo, esse tipo de causa é certeza de vitória, já que a justiça não tem tolerado preconceitos de qualquer natureza nas relações de trabalho. A justiça do trabalho, com certeza, ela está atenta para tudo isso. As condenações não são módicas, contudo, as condenações existem. Danilo ficou dividido. Achou o valor da indenização pequeno. Com ele, vai quitar dívidas. Mas, por outro lado, considera a condenação válida, porque mostra à sociedade que comportamentos preconceituosos não encontram mais espaço no trabalho. O que aconteceu isso comigo, todo mundo tem de correr atrás dos seus direitos. não pode deixar ninguém fazer isso com as pessoas, não. O advogado também tem patrões como clientes. Ele explica que a cultura do preconceito nas empresas tem desaparecido e que a orientação que ele dá aos empregadores é de desestimular esse comportamento dentro do ambiente de trabalho. Nós não estamos deixando mais com que os nossos clientes pratiquem esse tipo de ofensa ou permita que algum tipo de superior hierárquico assim o cometa nas suas empresas. Até mesmo aquelas piadas feitas de empregado para empregado, onde não existe nenhum grau de subordinação, nós tentamos hoje fazer com que elas não aconteçam mais no ambiente de trabalho. Obrigado. Obrigado.